Hey, mais um tutorial do site jogosgratispro.com Hoje nós vamos aprender como jogar o Battalion Nemesis Que é um jogo muito interessante de estratégia Mas, às vezes, um pouco difícil para quem não sabe falar inglês Nós temos algumas opções aqui como o Bootcamp, que é um treinamento O Campaign, que é você começar o jogo depois de ter feito o treinamento Tem Options, que eu clico agora Então, eu tenho som, música, mostrar informações ou apagar os dados Como eu não gosto de barulho, eu tirei o som e a música Mas eu posso voltar se eu quiser Vou fechar essa janela E aqui eu tenho o Bonus Map Que eu posso ter a opção de usar outro bônus Mas, nesse caso, se eu clicar, eu vou ter que sair do jogo agora E não é isso que eu quero Então, eu vou clicar agora em Bootcamp E aqui vai me dar uma opção de treinamento Fácil, normal ou difícil? Vou começar por fácil para fazer mais sentido Vou começar o jogo Aqui é aquela opção de mostrar informações Show Dialog Se você não gostar, você pode voltar Você pode clicar aqui em Options E clicar aqui em Show Dialog E não vai mostrar mais Nesse caso, para mim, não faz a menor diferença Vou clicar aqui uma vez Os meus tanques são os vermelhos Então, eu vou atacar aqui primeiro Como eu ataco, ele pode atacar de volta Mas, como eu estou atacando ele O meu ataque é muito mais forte Eu vou usar o meu navio para atacar esse mesmo E ele foi destruído E ele foi destruído Nesse caso, eu não tenho mais nenhum Tanque ou soldado Então, eu vou fazer o que? Eu vou criar alguns soldados Então, vou voltar aqui Quando eu clico aqui uma vez Ele me dá a opção de construir esses soldados Baseado no tanto de dinheiro que eu tiver aqui Nessa informação aqui Meu time é o time vermelho Então, eu vou criar um tanque E vou passar de fase E vou terminar o meu turno No caso Se eu quiser Aqui tem algumas informações Que é uma refinaria de óleo Que produz dinheiro para mim Então, eu nunca posso deixar Que o inimigo venha E tome isso de minhas mãos E quando eu clicar em Enter Vai começar o turno do inimigo Então, eu vou esperar ele fazer o que quiser Pronto Aí, agora ele passou o turno para mim outra vez Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu navio para atacar o inimigo No caso O ataque não vai conseguir chegar até lá Vou tentar atacar esse aqui Também não dá Vou mover o meu tanque até aqui E vou construir um soldado Vou usar o meu tanque Para poder atacar o inimigo E mais uma vez Ah, ok Eu não posso atacar esse tanque Mas eu posso atacar esse soldado Porque ele está em cima da base O meu ataque é mais fraco Não tem tanto efeito Vou passar o turno para ele E agora ele passou o turno novamente para mim Vou usar meu soldado Para vir até aqui Para pegar essa refinaria Vou construir mais um tanque Na realidade, quando eu mando construir um tanque Eu só posso utilizá-lo na próxima rodada E vou atacar meu inimigo Primeiro eu vou atacar com o navio E depois eu vou atacar com o meu tanque Com o meu tanque no caso E vou usar meu outro tanque para atacar o outro inimigo Quando eu terminei com todos os meus soldados e tanques Eu vou passar a vez para eles Esse tanque que está me atacando é muito mais forte O que eu vou fazer agora é Mover o meu navio para frente Vou mover o meu tanque também Até o máximo que eu conseguir Vou pegar meu soldado e colocar em cima da minha refinaria E vou mandar construir outro tanque E vou usar esse tanque aqui Para poder atacar esse inimigo Como eu estou em cima da base militar dele O ataque dele não surge de tanto efeito Como eu já havia explicado Vou outra vez passar o turno para ele E o jogo assim continua Eu ataco, ele me ataca Até que ou falte dinheiro para construir mais Ou que um consiga atacar Ou que um consiga destruir o exército do outro Então aqui eu vou continuar atacando ele Ele me ataca de volta Eu uso meu navio para atacar Porque ele é mais forte Destruído Eu uso meu tanque para atacar esse soldado Vou mover o meu tanque E vou construir mais um tanque E vou passar o turno E por aí vai até acabar o jogo No caso, eu ainda estou na fase de treinamento Agora que ele me passou a vez Eu tenho a opção de reiniciar o nível Salvar e sair Ou apenas sair Nesse caso eu vou sair do jogo Que eu estou agora Antes a gente estava em bootcamp Agora eu posso ir para a campaign Que vamos dizer que eu aprendi como jogar Então agora eu vou começar o jogo E a ideia é a mesma O que eu tenho que fazer Atacar o inimigo Com todas as forças que eu tiver Quando essas informações aparecerem É só clicar em continuar Se você conseguir ler em inglês E quiser ler Também não tem problema Então aqui o jogo tem que ser bastante estratégico Porque se vocês prestarem atenção Eu não tenho a opção de construir Eu só tenho a opção agora De atacar Então eu tenho 4 tanques Contra 4 tanques E 3 soldados Contra 3 lançadores de mísseis A longa distância E o jogo começa assim A gente começa Movendo Os nossos jogadores Desculpa Eu sou os vermelhos Então a gente começa A mover os jogadores Os nossos Tanques E por aí vai Quando eu terminar Eu vou terminar o meu turno Passar para eles E aí vai continuar Aquela mesma história De antes